Música Fala família, Luiz Zucco na área E uma pergunta recorrente aqui no canal Que sempre tem aparecido bastante É como fazer a troca da ração E a Texas e a Nevada que passam por troca de ração direto Eu gosto de trocar muito frequentemente isso daí pra elas Por uma questão de experimentação Até pra saber qual que é o resultado final Delas comendo um tipo de ração, outra marca da ração Tudo isso é muito importante pra mim e pra elas também Porque o resultado é sempre o melhor possível Elas com uma condição de saúde muito legal Com formação dos pelos muito boa também Queda de pelos sempre diminuindo Tudo isso é muito importante Mas antes de a gente puxar um pouquinho mais sobre esse assunto Não deixe de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações E venha fazer parte dessa família junto com a gente Recentemente, como muitos de vocês que já me acompanham no Instagram Sabem, a Texas e a Nevada tem se alimentado com alimentação natural Junto com ração também E essa mistura tem dado super certo aqui em casa A alimentação natural que vem da Lucky Pets Cuisine Junto com as rações super premium Que eu sempre tento dar pra elas Tem sido muito boa Tanto na hora de você dar a alimentação Ou exclusivamente natural Ou exclusivamente ração seca É muito importante você procurar alimentos de alta qualidade E como fazer a troca da ração E adaptação pro seu cachorro Da melhor forma possível Isso que é muito simples, muito básico Mas que pode dar muita dor de cabeça pros donos E muitos malefícios pros clientes também Mas um ponto muito importante Pra que toda essa história dê super certo É que os nossos pets saibam se alimentar da melhor forma possível Com horários marcados Com a quantidade certa E aí sim, você vai ter uma adaptação muito mais facilitada Já tem vídeo aqui no canal É só você acessar aqui pelos cards Mas o que é importante é que o seu pet saiba Que ele vai ter que se alimentar em determinados horários do dia Com uma rotina muito bem programada E que a quantidade vai ser sempre a mesma Bonitinha De acordo com a sua idade e peso Assim, fica muito fácil você fazer as medidas Pra poder trocar a ração gradualmente E também o seu cachorro vai saber que certos horários do dia dele O organismo dele vai trabalhar muito melhor Pra ter uma ingestão e uma digestão muito mais facilitada E o processo da adaptação Tem que ser feito de qual maneira? No intervalo total de mais ou menos duas semanas É importante que você vá trocando a ração aos poucos Com porcentagens Fracionando tudo bonitinho Pra que não seja um choque pro organismo do seu cachorro Do seu gato, do seu animalzinho de estimação Uma troca muito brusca de comidas Isso porque parece muito simples você trocar um grãozinho de ração De uma marca por outra Mas para a flora intestinal do seu animalzinho Pode ser um choque muito grande Então, eu gosto de trabalhar com as ideias de 90% de uma ração E 10% de outra nos primeiros dias Depois passar de 60% e 40% das rações Depois chega numa marca de 20% da ração antiga Até 80% da outra E aí sim você pode trocar totalmente Isso falando de rações secas pra rações secas E pessoal, não se assuste com os números Não tem que se atentar tanto a quantas gramas perfeitamente Você vai ter que ingerir de uma ração e da outra Mas é muito importante que você perceba que é tudo muito escalonado Não pode ser uma mudança abrupta Mas se você está pensando em tirar a ração seca E colocar a alimentação natural na rotina dos seus cães O cuidado nessa troca tem que ser um pouquinho maior Isso porque a composição é totalmente diferente A forma que eles vão ingerir também é bem diferente E a forma que eles vão processar vai ser bem diferente também E pra isso pessoal, é muito importante que vocês se atentem a alguns detalhezinhos E é muito importante que vocês usem também um produto veterinário Que chama probiótico Que vai auxiliar em muito a flora intestinal dos seus animaizinhos Então agora, exatamente igual o que a gente fez com ração A gente vai ter que fracionar as porções Vai ter que fornecer no momento ideal A gente vai ter que também colocar essa adição do probiótico Pra melhorar a digestibilidade do alimento E pra auxiliar todo esse processo de adaptação da alimentação natural pros nossos pés As frações que a gente vai utilizar são muito similares ao que a gente utilizou entre ração e ração Só que sempre lembre da adição do probiótico Mas antes de fazer essa mudança Saiba da procedência e tenha confiança no alimento que você vai fornecer pro seu pet Um outro detalhe também que é muito importante Saiba se a adaptação da alimentação natural vai ser boa pra você também Fornecer a alimentação natural é um pouquinho diferente do que é fornecer a ração Que é simplesmente pegar um potinho e colocar no pote de ração do seu cachorro Aqui a gente tá falando um tipo de alimento que vai ter que ser congelado Vai ter que passar pela geladeira pra dar uma descongelada Depois a gente pode usar um banho-maria pra dar uma esquentadinha na comida E pra daí sim poder fornecer pros nossos cães Não é tão simples e tem que se adaptar à sua rotina Mas pessoal, lembrando que no mercado pet existe uma imensa variedade de alimentos pros nossos pets Seja ele alimentação natural ou até mesmo rações peletizadas Premium, super premium, standard, contrangênicos, naturais Uma imensa variedade mesmo E fica ao seu critério escolher qual que é a melhor pro seu bolso e pros seus pets Lembrando que a adaptação é muito importante Que se ela não for bem feita, pode sim causar grandes males pros nossos pets Fazendo com que eles tenham diarreia, disfunções intestinais e por aí vai Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que vocês conseguiam colocar em prática aí na casa de vocês Lembrando sempre, não deixe de se inscrever aqui no canal E também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui E também a sua avaliação é muito importante pro crescimento do canal Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar também com todos os seus amigos E também acompanhe muito conteúdo exclusivo pelo Facebook e pelo Instagram Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal E é isso aí, tchau, tchau!